Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Dizem que soube o vento, mas a voz dura se destrói com o vento Dizem que é tempo perdido, mas é só inveja porque estás comigo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Dizem que eu estou errado, mas quem fala isso é quem nunca amou Posso até ser assim o meu povo, mas ninguém esquece tudo o que passou Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Dizem que eu passei da idade, mas em ti encontro minha mocidade Dizem que sou muito antigo, mas tudo que eu quero é ficar contigo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo Se te agarro com outro te mato, te mando algumas flores e depois escapo